Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o resultado, como vocês estão vendo aqui a minha tela. Quero que vocês reparem duas coisas aqui. A primeira é o mercado da entrada, né, que eu vou ver um e-mail. E a segunda é o retorno, beleza? Porque tem uma aposta aqui que eu anulei, mas eu vou mostrar pra vocês aqui todas. Fala galera, beleza? Feijou aqui na área. Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, tô voltando aqui com os vídeos. Já aproveita, deixa aquele like no vídeo e se inscreve aqui no canal, fechou? Vou mostrar bastante coisa aqui nesse vídeo. Então vamos lá. É, uma, duas, três, quatro, aqui um red, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, na perdida. Aí quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e dois. Essa aqui é a que eu encerrei, tá vendo? Então a gente vai pular ela. Vinte e três, vinte e quatro. Então nessas vinte e quatro entradas que a gente fez, a gente tomou três reds, sem cobrir, sem martingueio, sem nada disso. Se você não faz a menor ideia do que seja, vou mostrar aqui pra você, a gente tá no site da BES365. Você vem aqui em esportes virtuais, você seleciona futebol. E aí o mercado que eu estou operando é esse mercado aqui do over, opa, over um e-mail. Ou seja, tem que sair dois gols no jogo, saiu dois gols no jogo, a gente deu green, tá? Como você vai fazer sua cobertura, se você quiser fazer, que mercado que você vai operar? Cara, é uma gestão sua, quem sabe do seu dinheiro é você, tá? A estratégia que eu posso falar pra vocês é muito simples, você não depende de site de análise, você não depende de robô, você não depende de nada. É uma análise baseada apenas no site da BES365 mesmo, que dá pra fazer pelo celular, é muito, muito simples de fazer. E eu vou fazer o seguinte, como vocês viram, são entradas de valores bem pequenos, então eu vou, nesse primeiro momento, vou vender essa análise a R$10 apenas, R$10 no Pix. Muito simples, eu vou deixar meu Pix aqui, que é o meu WhatsApp, você faz o Pix de R$10 e me manda o comprovante no WhatsApp. E eu vou te mandar um áudio só explicando, que é muito simples, muito simples mesmo, até dar 30 assinaturas. Porque a partir de agora eu vou começar a entrar com valores maiores, pra validar isso, pra fazer um lucro bom. E aí, validando, eu vou vender por outros valores, porque vai compensar pro investidor pagar uma vez na vida pra adquirir um conhecimento que ninguém vai tirar dele, que não depende de robô, não depende de site de análise, não depende de nada disso. Então, meus amigos, é isso. Aproveita, enquanto esse vídeo tá no ar, significa que ainda tem vaga, R$10 apenas, pra você aprender uma estratégia que nas últimas 24, 25 agora deu branco, entradas deu apenas 3 retes. Fechou? Valeu, aquele abraço.